A primeira parte do 13º salário de aposentados, pensionistas e segurados da Previdência que estão recebendo o auxílio-doença começa a ser depositada a partir de amanhã, junto com o pagamento dos benefícios da Folha de Setembro. O pagamento começa a ser feito aos segurados que recebem até um salário mínimo e tem o cartão com final 1, sem considerar o dígito. Quem recebe acima do mínimo começa a receber o pagamento a partir do dia 1º de outubro. Mais de 28 milhões de segurados vão receber o adiantamento, o que representa uma injeção de R$ 16 bilhões na economia do país. Este é o décimo ano seguido que o pagamento da primeira parcela da gratificação natalina é feito antecipadamente. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto